A próxima fase é mata-mata e não dá pra vacilar. Mas se der pra pintar um adversário mais fraco, um pouco arce e faz o cruzamento. Tentativa de cabeça! Gol! É do Oriente Petroleiro! Fernandes! Fernandes! De cabeça! Jogada trabalhada pela direita, o Fernandes teve velocidade e se antecipou a marcação. Ele cabeçou no canto do Vitor. O Oriente Petroleiro faz 1 a 0 no Grêmio. Veja aí mais uma vez. Veja a movimentação do Fernandes. Ele sai da entrada da grande área, se antecipa. Chega antes do Rafael Marques. O KDC tem chances pro Vitor. Fernandes! Oriente Petroleiro 1, Grêmio 0. Zé de carbono. Impressionante o espaço que o arce teve pra fazer o cruzamento. O Rodolfo marcava ali, ó. O Rodolfo marcava a distância. Deu espaço pro cruzamento. E o Nicolás Fernandes se antecipou o Rafael Marques. O Rafael Marques demorou a ir na bola. O Nicolás conseguiu se antecipar. O faz de cabeça. O Grêmio tava pedindo pra levar esse gol. Não melhorou nada no início do segundo tempo. O Grêmio adiantou seus jogadores, foi em busca do empate. E tomou o gol no contra-ataque. O Brasil faz o segundo gol. Agora vai bater o segundo gol. Veja quem era o último homem na marcação. Vinícius Pacheco. Olha só, tá chegando ali o Vinícius Pacheco pra entrar no gol. Tá valendo o lance. Lá vem o Oriente Petroleiro mais uma vez. E a chance do terceiro. Gol! O Oriente Petroleiro, Arce. Arce faz o terceiro. E o Oriente Petroleiro vai devolvendo o placar do Olímpico. Arce. Três para o Oriente Petroleiro. Zero pro Grêmio. Léu de harmonia. A gente falava, o contra-ataque tá aberto. Muita opção de contra-ataque. Vem aí a torcida do Grêmio, torcedor desolado. O torcedor do Grêmio acreditava numa vitória. A desilusão da torcida do Grêmio. Contra-ataque no meio da zaga. Entre os dois zagueiros. Olha lá. Dava o passe pro Campos. Dava muito o Campos. Um chute forte. Certeiro do Arce. Arce faz um ótimo jogo. A gente criticava o Arce. Dizia que não deixou saudável nem no Corinthians. Não está jogando muito bem. Arce na bomba. No chute de primeira. Oriente Petroleiro três. Grêmio zero.